Olá, vamos iniciar mais um vídeo, uma outra novidade aqui, que a Prefeitura agora quer aplicar a multa nas empresas de ônibus e nas linhas que não cumprirem a quantidade total de frotas, entre outras coisas, que isso, na verdade, é o objetivo da Prefeitura fiscalizar e melhorar a qualidade do transporte público no Rio de Janeiro. Aqui a nota da Prefeitura, que ela colocou aqui, que começou a implantação em tapas no sistema desenvolvido por servidores da Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro, para aplicação automática de multas por ônibus. E como é que vai ser feita essa multa? Então, vai utilizar uma ferramenta que será monitorada. Os dados do GPS dos veículos informam com precisão a localização dos ônibus, identifica se as empresas estão operando de acordo com a pronta prevista para cada linha no dia a dia, ou seja, eles vão fiscalizar para ver se, de fato, se a empresa está cumprindo com a determinação de operar com aquela quantidade de frotas. Ainda está falando aqui de adaptação. Ele diz aqui que após dois semanas de adaptação, os consórcios que descumprirem o número de veículos determinados para cada dia, horário e trajeto, serão autuados automaticamente a partir do dia 18 de outubro. Então, ele comentando aqui que a partir do dia 15 de novembro, com o início da terceira e última etapa, serão fiscalizadas e multadas automaticamente todas as linhas regulares do sistema de ônibus. Só para resumir, a Prefeitura quer adotar um novo sistema de fiscalização através do GPS dos ônibus para multar quem estiver descumprindo a determinação do horário e da quantidade de frotas. Mas também tem a questão, né, gente? As empresas também têm que reativar linhas que estão inoperantes também. Não basta só você fiscalizar a quantidade de ônibus, mas também tem que ver se aquela linha, de fato, está operando ou se permanece inoperante. Isso também vai entrar no plano de ação da Prefeitura para melhorar a qualidade do transporte público do Rio de Janeiro. Então, é isso, gente. O que eu tinha para falar hoje é essa divulgação aqui da Prefeitura. Vocês entram no site da Secretaria Municipal de Transportes, que tem lá a lei explicando tudo. Mais detalhes eu darei nos próximos vídeos. E mais novidades eu publicarei aqui em breve, tá ok? Aguardo vocês, então. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.